Neste vídeo eu vou te mostrar como ter mais visualizações nos seus vídeos do YouTube. Bom, uma das maiores dificuldades para quem está começando a trabalhar pelo YouTube, gravando seus vídeos, fazendo suas postagens lá, tem um gosto de fazer isso, gosta pra caramba, assim como eu. A maior dificuldade desse público é obter visualizações inscritos, porque realmente é, começar um YouTube do zero, começar um canal no YouTube do zero, requer um pouco de esforço e muita paciência para você começar a ter visualizações. E inscritos. Mas existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar isso e adiantar isso, para fazer com que você tenha resultados mais rápidos, para fazer com que as pessoas te busquem mais rápido e para fazer com que as pessoas recomendem os seus vídeos e também para fazer com que você tenha muitas visualizações através dos seus vídeos do YouTube, tá certo? Antes da gente começar de fato por vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve logo, deixa o seu joinha e também ativa o sininho lá para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você quiser de fato trabalhar pela internet e pelo YouTube, eu vou recomendar para você o treinamento formulanegocioonline.com, que é o treinamento top 1 para quem está começando do absoluto zero a começar a ter resultados através da internet. Se você quer trabalhar pela internet e é total iniciante, o melhor curso para você começar é o formulanegocioonline.com. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, bora lá. Bom, começar do zero. Caramba, eu tive muita dificuldade para começar do zero, muita dificuldade mesmo. Quando eu comecei meu canal, fora aquela questão, né? Quando você começa a assistir vídeos famosos ou vídeos da sua concorrência que já tem bastante audiência, você fica, pô, vou começar a gravar para quê? Eu vou começar a gravar para quê? Olha o vídeo desse cara, olha o vídeo dessa pessoa. Então, assim, eu passei por isso. Então, não ligue para isso. Você que trabalha no marketing digital, você que é afiliado, você que trabalha como afiliado, não pense assim, né? Tem espaço para todo mundo no YouTube, tem espaço para todo mundo na internet. Dá para você fazer o seu conteúdo, dá para você ganhar audiência, dá para você vender de fato através do YouTube. Eu vou te dar alguns passos aqui que eu tenho certeza que se você fizer e focar e gastar um pouquinho de tempo para focar isso e usar em todos os seus vídeos, Eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir obter mais visualizações e muita audiência para os seus vídeos do YouTube. Então, vamos lá. Eu separei esse vídeo em quatro pontos, que é a consistência, conteúdos de qualidade, não olhar para os números, você não pode olhar para os números e trabalhar bem o SEO dos seus vídeos. Vamos falar sobre cada um desses pontos agora. Agora, consistência, cara, não adianta nada você criar um canal e produzir um vídeo a cada duas semanas, a cada três semanas, ou produzir apenas um vídeo por semana. Bom, funciona, um vídeo por semana funciona, mas não é o recomendado para quem está iniciando e quer ter resultados rápidos, quer ganhar visualizações na internet. Você que precisa criar, o que você tem que fazer é criar uma reputação no YouTube. O que é isso? É fazer com que o YouTube entenda que você é uma pessoa que quer trabalhar sério com a ferramenta na plataforma, que quer trabalhar de forma profissional mesmo, produzindo conteúdo sempre, positivamente, sendo consistente. Um, dois vídeos por semana, três vídeos. Se você conseguir fazer um vídeo por dia, cara, eu tenho certeza que assim, você vai estourar no YouTube em pouco tempo. Mas como eu sei que o tempo da galera que está começando a ganhar dinheiro extra na internet, começando a ganhar dinheiro através da internet, trabalhando em casa, ou trabalhando através da internet, nas redes sociais, em qualquer lugar, seja lá qual for, você que é afiliado, eu conheço e reconheço que muitos afiliados hoje estão trabalhando mais de madrugada, mais pela manhã cedo, porque o tempo é muito curto. Não tem como criar muitos vídeos e ainda editar esses vídeos e fazer o trabalho de SEO e fazer thumbnail, é, gasta um pouquinho de tempo. O que acontece? Mas quanto mais vídeos você conseguir subir para o seu canal, a reputação vai aumentar, a sua reputação no YouTube vai aumentar. Ele vai entender que você quer trabalhar de forma correta, de forma profissional, ele vai começar a recomendar os seus vídeos. Então a consistência, ela além de ganhar inscritos, ganha muitas visualizações, porque você vai ter conteúdo, você vai ter vídeos. Presta atenção, quando você cria poucos vídeos, então assim, vou fazer uma comparação, se você só tem um vídeo no seu canal no YouTube, você é um em um milhão. E se você criar vários vídeos constantes, você vai ter vários vídeos entre outros vários vídeos que já existem na internet. Então quando você tem bastante vídeos, mais opções de vídeos, é provável que o próprio YouTube te ajude recomendando os seus vídeos para as pessoas. Então você tem que ser constante, né? O primeiro ponto aqui é você ser muito constante, produzir sempre, produzir vídeos para o YouTube, tá bom? Então seja constante, tá? Elabore aí tipo um cronograma, anote aí quantos vídeos você estabelece, um dia para você gravar o vídeo, um dia para editar esses vídeos que você gravou. E depois programa esses vídeos para postar durante todos os 30 dias ou não, se grava, edita e posta, elabora aí um cronograma para você. O mais certo, o mais recomendado é quando a galera já grava, por exemplo, você já soma quantos vídeos você vai gravar por semana, quantos vídeos você quer colocar por semana. Se você quiser colocar dois vídeos por semana, você multiplica por quatro semanas, né? É quatro, duas vezes quatro vai ser oito, então você vai gravar oito vídeos, vai deixar esses vídeos editados bonitinhos. E depois que você editar esses vídeos, você vai programar esses vídeos para cada dia, né? Da semana, por exemplo, você vai postar um segunda e um quinta. Então você vai estabelecer o dia e o horário que você quer é postar esses vídeos, deixar tudo cronogramado já, programado, deixar programado lá no YouTube. Tem como você fazer isso no YouTube. Quando você for subir, tem um link lá, privado, público ou programado. Você coloca o programado e deixa programado os vídeos para aí 30 dias. Nesses 30 dias que o YouTube vai publicar os vídeos que você programou, você não vai parar de publicar. Você vai publicar mais vídeos e vai programar para o outro mês e deixar programado. Porque assim, você consegue ter vídeos, fazer com que o YouTube trabalhe para você quase no piloto automático, né? Postando os vídeos que você já gravou e editou e você só vai lá depois fazer o monitoramento. Você só vai lá depois só acompanhar o resultado desses vídeos. Eu tenho certeza que você vai aumentar suas visualizações no seu canal do YouTube. O segundo ponto é você não se preocupar com os números no começo. Galera, é o seguinte, não é assim que as coisas funcionam. Você não vai publicar três vídeos e os seus vídeos vão bombar. Não, o seu canal do YouTube ainda é irrelevante para o YouTube, ainda é irrelevante para o Google. Você não tem reputação, você não tem nome lá dentro da ferramenta. Então não se preocupe com os números baixos. Não publique um vídeo hoje e espere que amanhã tenha 100, 500, 1000, 2000, 3000 visualizações. Não. Eu vejo muita galera aí se preocupando com números. Posta 10 vídeos e a quer que seus vídeos tenha 50, 60, 70 ou até mesmo 1000, 2000 visualizações. Mas não, para ter resultados assim você tem que ser constante, como a gente falou no ponto anterior aqui. Tem que produzir mesmo e esperar. Leve um tempo até o YouTube entender quem é você, entender o que você fala, entender sobre qual assunto você aborda. Então isso é muito importante. Você não se iludir e não se entristecer pelos números. Não olhe para os números. Apenas publique. Lógico, você vai publicar algo relevante para o seu público, mas apenas publique. Com o tempo os números vão aumentando, você vai começar a ganhar muitos inscritos e visualizações. Mas não olhe para os números. Os números no início são irrelevantes e não é algo que você precisa focar e dar atenção agora. Certo? O terceiro ponto é um ponto importantíssimo. É onde você vai criar conteúdo de qualidade. É isso mesmo, cara. É algo assim que é o que vai determinar se o seu canal vai crescer, vai ter resultado ou não. Eu acho que esse é o ponto principal. Veja bem. O conteúdo de qualidade tem o poder de reter a atenção do público. Certo? Eu falo mesmo por mim e por você mesmo. Quando a gente assiste um vídeo que é muito legal mesmo, que a gente se empolga com aquele vídeo e vê que aquele vídeo realmente é bom. A gente fica um bom tempo assistindo e assiste o vídeo até o final. É ou não é? Eu cansei de assistir vídeos até o final e pular para o outro porque eu achei vários vídeos documentários, do reino animal, alguns vídeos assim. Eu gosto de assistir vídeo e quando o vídeo realmente é bom, eu assisto o vídeo todo até o final. Cara, quando uma pessoa assiste o seu vídeo até o final, ele está mostrando para o YouTube que o seu vídeo é muito bom. Porque o que o YouTube quer? O YouTube quer que as pessoas fiquem na plataforma. O YouTube não quer que as pessoas saiam da plataforma. Ele quer, o YouTube quer que as pessoas, que o espectador fique lá na plataforma assistindo vídeos, vídeos e vídeos. E se o seu vídeo, por esse vídeo que faz com que as pessoas fiquem na plataforma, cara, o YouTube vai recomendar o seu vídeo a rodo. Porque retenção de público, ele é o ponto principal e mais importante de qualquer canal do YouTube. Se o seu vídeo tem uma aceitação boa, se as pessoas ficam muito tempo assistindo os seus vídeos, é provável que o seu vídeo, ele seja recomendado para muitas, muitas pessoas. Até mesmo de outros vídeos que não tem nada a ver com o seu. Por quê? Porque o seu vídeo é bom. Está mostrando para o YouTube que o seu vídeo é bom. Porque ninguém fica assistindo o vídeo muito tempo, ou até o final, se ele realmente não for bom. Então, o seu vídeo tem que ser bom. Tem que ser de qualidade. E o que classifica um vídeo de qualidade, um conteúdo de qualidade? Quando ele resolve o problema de alguém, quando ele tira a dúvida de alguém, quando ele atrai a curiosidade, desperta a curiosidade de alguém, e quando ele tira mesmo a atenção com novidades de alguma pessoa. Assuntos que estão na atualidade, assuntos que envolvem as pessoas, e deixam elas assim, assistindo até o final. Então, o seu conteúdo, o seu vídeo, tem que ser vídeo de qualidade. Para fazer com que as pessoas ficam mais tempo possível e assistir até o final dos seus vídeos. Pode ter certeza. Isso vai te ajudar muito. E por último, uma das coisas que não é tão bombástica assim, mas é fundamental, o que você tem que fazer, é trabalhar o SEO dos seus vídeos. A palavra-chave certa tem que estar no título, na descrição e também nas tags. Trabalhe as tags, trabalhe a descrição e trabalhe os títulos dos seus vídeos. Eu vou recomendar duas ferramentas legais para você encontrar a palavra-chave. Pronto. A primeira ferramenta é o próprio YouTube. Você vai pesquisar pela palavra, vai aparecer várias palavras relacionadas que você pesquisou. Aquelas palavras que estão relacionadas, elas têm um poder maravilhoso de busca, porque são as palavras que as pessoas já estão buscando. Então, você digita sua palavra-chave lá no YouTube e aquelas que aparecerem recomendadas, você pega e utiliza. Uma outra ferramenta para você utilizar também é o Ubersuggest. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acessar. Lá você coloca a palavra-chave que você quer e ele vai te dar um número de buscas por mês e ainda vai te dar várias palavras-chave relacionadas e ideias de palavras que você pode trabalhar. Então, você vai trabalhar isso nos seus vídeos. O título tem que ter a palavra-chave, na descrição tem que ter no mínimo três vezes a palavra-chave, tem que repetir no mínimo três vezes a palavra-chave na descrição e nas tags também tem que ter várias palavras-chave relacionadas ao conteúdo central, ao tema central do seu vídeo. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, espero muito que tenha resolvido o teu problema e tirado algumas das suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário também para eu responder aí, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, pode estar no comentário que eu vou responder, beleza? Bom, muito obrigado, eu te agradeço se você assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau!